Vem cá, vem, vem Lilo Oi filhos, hoje eu tô aqui de novo com a companhia da minha cachorra, a Lilo Porque ela quer ficar no meu colo, entendeu? Ela não quer ficar lá na cama, ela quer ficar aqui pra vocês, pra vocês verem ela O sonho dela é ser famosa, entendeu? Então assim É isso gente, ela vai ficar o vídeo inteiro aqui porque ela quer E ela vai ficar me arranhando porque ela quer carinho Aaaaaah, ela deitou Enfim gente, hoje eu vou falar sobre advertência e suspensão da escola Que é uma coisa que eu espero que nenhum de vocês tenham tomado, entendeu? Tem que ser bom aluno Mas eu já tomei uma suspensão e... Umas duas, três advertências Eu chuto umas três advertências que eu tomei Então já deve ir na minha vida uma suspensão e três advertências Gente, mas eu garanto que a minha é ótima aluna Foram coisas injustas Eu vou explicar pra vocês o motivo Muita gente me pede tipo Por que você não usa suspensão? Eu vou explicar pra vocês detalhadamente, entendeu? O porquê que eu levei Eu juro que eu não sou uma péssima aluna Eu não fico zoando assim na escola, sabe? Não, é sério, eu não fico Não, mas nessa época que eu levei a suspensão de advertência Eu era tipo nerd Não era, foi injusto mesmo É, hoje em dia eu tipo, dou umas brincadas ou um pouquinho assim Mas não é nada mesmo Não é nada demais, assim Mas antigamente não Gente, antigamente eu zoava fora da escola Agora na escola eu era nerd, inteligentona, sabe? Tipo, não zoava Assim, ó Primeira advertência que eu tomei foi em 2016 O motivo Eu estudava numa escola E... Beleza Eu estudava numa escola, tava no sexto ano E não podia de jeito nenhum mexer no celular naquela escola Não podia Mas na saída todo mundo mexia E eu ficava tipo morrendo de vontade Porque todo mundo mexia e tipo ninguém brigava Aí, o dia que eu fui mexer no celular Na saída Saída Foi eu e minhas amigas pro banheiro A gente começou a tirar foto no banheiro E aí a gente postou no Facebook Né, a nossa foto E aí, depois de umas duas semanas A gente já passava, ó Mal tempo Depois de duas semanas Que chamaram eu e minhas amigas pra descer E na hora eu já sabia que era, né Porque chamou bem as pessoas que estavam lá na foto do banheiro Só que assim As outras meninas não levaram advertência Aí o que eu levou fui eu Uhul Bosta Sério, gente Tinha três meninas E aí mais duas As outras duas não levaram advertência Por que você levou, né? Isso tá errado Tá errado Eu sei que o celular era meu Mas mesmo assim Não há da ver Não há da ver As duas estavam juntas? É, estavam juntas Mas aquela escola me odiava Entendeu? Porque eu bati a boca com a coordenadora Bato mesmo Não gostava da coordenadora Não gosto até hoje Ela vem brigar comigo Eu odiava a coordenadora E a diretora também não gostava não Era um pacote completo Não gostava das duas não Porque a diretora sozinha era legal Aí a diretora com a coordenadora Né? Aí essa foi a minha primeira advertência A segunda foi o quê? Não lembro Foi na... Eu levei duas No objetivo já foi... Eu levei duas Não lembro Cara, no objetivo já foi suspensão Levei uma advertência Ai, gente, não vai lembrar Nas vezes de advertência Suspensão Gente, eu não tô lembrando Mas eu acho que eu levei Mais uma advertência Por conta do celular Nessa escola também Mas eu não tô lembrando Levei Ou foi por briga? Que eu briguei muito no sexto ano Eu acho Eu acho Eu briguei muito no sexto ano Briguei muito, muito, muito mesmo Muito mesmo Menina E aí eu acho que a gente Levei advertência por isso A gente não Eu levei advertência por isso Porque era assim, gente Era uma bosta Tava todo mundo envolvido Quem levava advertência era eu Entendeu? Então assim Aí eu saí dessa escola Mandei a merda Aí eu fui pra Nova Que eu preferi a primeira do que essa Mas... Aí eu fui... Não Aí, tá certo Fui pra essa nova escola Que não é a escola que eu estudo hoje, tá? É a escola que eu estudo hoje eu gosto Eu fui pra essa segunda escola E aí no ano que eu fui Eu já levei advertência Não foi? De celular também? Foi de celular também, né? Foi de celular Que lá podia mexer no celular só em intervalo e... Entre uma aula e outra? E... Como é? É, entre uma aula e outra Tipo, saída, intervalo E eu tinha... Eu tinha usado assim Bem de leve Bem tranquilo Levei advertência Entendeu? Porque a... Inspetora? Inspetora? É, a inspetora Viu usando celular Aí eu levei advertência Fiquei bem chateada, né? Mas... Não acontece Cara, seus problemas É o meu celular, hein? É sempre celular, gente Sempre celular E aí eu fico com muito celular na aula Não acontece Eu vejo aqui em cima da mesa Eu vejo um plim Eu vejo Oxo, tô bem Eu sou curiosa Aí, a suspensão Que pra mim foi o pior Eu achei, inclusive, um vlog desse dia Só que eu não posso mostrar Porque tem gente Que eu não posso mostrar nesse vlog Entendi Melhor não? É, mas eu tenho um vlog falando assim Gente, levei a suspensão Juro Mas a suspensão eu levei em 2018 Tava no oitavo ano E aí eu fiquei muito irritada Muito irritada Porque a gente... Eu tava na aula de biologia A professora, eu odeio ela Porque ela me deu suspensão Eu gostava dela Eu não gosto mais E aí, gente Ela falou, tipo Não ia ter aula aquele dia Ia ser, tipo, aula livre Então a gente podia ficar no celular Podia fazer o que quiser Porque não ia ter aula Então, assim Tava todo mundo com um fonezinho de ouvido Tava mexendo no celular Tava conversando Eu mexi Eu olhei assim Meu celular tava na perna, né Aí minha mãe, ela mandou mensagem Aí eu só olhei Fiz assim E voltei na perna No que eu fiz isso daqui Ela falou assim Vai pra coordenação Que ódio que me dá Tava todo... Gente, ela permitiu Mexer no celular E eu não tava mexendo Eu só fiz assim pra ver a mensagem E fui pra coordenação E aí ela fez isso comigo E com mais duas pessoas Com os dois amigos meus Que são até hoje Com os dois amigos meus Mas todo mundo Tinha quantas pessoas naquela sala? Vinte e poucas Vinte e seis Vinte e oito Pessoas De vinte e oito Que estavam mexendo no celular Só três levaram suspensão Bem eu, né Aí eu cheguei lá assim Na... Pra falar com a coordenadora Que eu... Ela falou assim Por que você tá aqui? Aí eu Não sei nem como explicar Então a gente tava rindo Tava rindo Eu não sei nem como te explicar Então A professora deu aula livre Falou que podia mexer no celular Eu mexi Tô aqui E aí? Aí ela falou É, a professora tá meio lelé Ela falou A professora tá meio lelé Mas ela que manda Irritada Como assim? Ela que manda Você que é coordenadora Aí eu levei a suspensão Porque a professora tava... Aquele dia tava estressada Deu a suspensão pra nós três E aí a suspensão é de um dia só E no dia seguinte Eu ia ter prova de matemática Perdeu a prova Perdi a prova Eu acho que tive que pagar 60 reais Pra fazer a prova De novo Porque aí não é substitutivo de graça Porque eu que fiz a merda Eu que levei a suspensão Então eu tive que pagar, sabe? E aí, gente, assim Tudo que eu levei Suspensão de vertência Tudo é a maioria por conta do celular Entendeu? E é um saco Não, a maioria não Todas Todas E vocês viram que eu não fui errada É, só uma que foi uma... Uma briguinha, né? É, só uma que eu acho que eu levei de briga Certeza, assim De discussãozinha Mas, gente, de resto Era tudo o celular E, tipo, vocês viram aqui Que eu não tô errada E eu levei E era um saco, entendeu? Não, gente, sério Eu já passei três vezes a advertência Uma vez a suspensão A primeira vez Eu quero chorar, assim Sabe? A primeira vez eu fiquei, tipo, tremenda Fiquei, tipo, meu Deus A segunda vez já fui, tipo... Tá? A terceira vez levando a advertência Eu... Tá? Pode dar o papelzinho É, tipo, a advertência é coisa mais besta Ela só dá um papelzinho Que você repete pra mãe assinar E assim, né? Tipo, a bestinha Aí a suspensão eu Cara, que merda Eu nem fico triste Que merda Porque eu já levei, velho A primeira vez dói, né? Late, Lilo Late Late, Lilo Late, Lilo Aaaaaaah Foi isso mesmo Já ganhou Agora, gente, é daqui que ela tinha Foi isso Lana Pega ela no colo, dá? Não dá as duas Foi isso, gente Um beijo Se inscreva no canal Deixe seu like Manda esse vídeo pra todos seus amigos Um beijo Bye